Fala pessoal, beleza? Pessoal, hoje a gente vai aprender aqui como abrir o Moto G100 Pessoal, inicialmente aí O fato do que a gente vai fazer aqui A gente vai abrir pra trocar somente o vidro, certo? Então, eu vou mostrar aqui o passo a passo De como abrir Esse fundo Inicialmente aí a gente coloca A separadora em 100 graus Tá aqui em 100 graus E vou deixar aqui em cima, beleza? E vamos aguardar aí, em torno de 5 a 6 minutos Pra gente conseguir remover o fundo dele Sem danificar Beleza? Pronto pessoal, já esperamos aí em torno de 5 minutinhos Então vamos pegar aqui o celular E vamos partir com o procedimento de abertura Então como é que a gente abre aqui? Vocês pegam uma folha de raio X Vai passando aqui nas bordas Devagarzinho Vocês vão sentir uma dificuldade de sair Vai passando Com cuidado Ó Pode passar nas bordas Pessoal, uma dica muito boa aí É vocês pegarem um pouquinho de água Com seu propílio Passar na folha de raio X de leve Dá uma sacudidinha Pra não ficar entrando lá dentro Pegar na câmera E assim as moléculas E assim as moléculas vão quebrar mais fácil ainda da cola Como vocês podem observar Vamos retirando aqui com muito cuidado Não precisa empurrar o cartão todo Só pelas bordas mesmo Vamos tentar levantar aqui aos pouquinhos Vamos lá Olha, pra facilitar também você pode fazer isso daqui E ir olhando pra ver se tem algum flex Alguma coisa assim Nesse caso Provavelmente não tem Mas vamos ver aqui Beleza Já conseguimos aqui remover a tampa Como vocês podem observar Sem danificar de forma alguma Manchar Beleza Então o que a gente vai fazer agora Vamos remover todos esses parafusos aqui Vamos remover todos os parafusos É pronto pessoal Já retiramos aqui todos os parafusos Só vir aqui e levantar Levantamos aqui Vamos fazer o seguinte aqui agora Vamos lá Não abri esse aparelho ainda É o primeiro que eu estou abrindo Vamos ver aqui Vamos lá Pronto Só ir puxando aqui Já está saindo já Beleza Vamos desconectar a bateria Vamos desconectar Também o que Agora a gente vai ter que fazer o que Fazer a remoção da bateria Não é isso Vamos remover aqui a bateria Uma outra dica importante aí Para conseguir remover essa bateria É pronto Está aqui já Retiramos Ó Vamos colocar aqui na máquina agora Como vocês podem observar E vamos aguardar em torno de uns 5 minutinhos Para a gente conseguir aquecer a bateria E tirar sem dobrar Danificar ou amassá-la Beleza Pessoal Está aqui uma dica para vocês Conseguir remover essa bateria Sem danificar Vocês pegam uma espatulazinha dessa Qualquer espatulazinha Certo E vocês conseguem ter acesso aqui Vocês vão pegar um pouquinho De álcool isopropílico E aplica aqui Na espátula O álcool vai descer pela espátula E vai chegar embaixo da bateria E vai quebrar as moléculas da cola O que vai facilitar bastante a remoção A facilidade de tirar Toma cuidado para não empurrar de vez E não quebrar os flats Que temos embaixo Por exemplo Está aqui o flex da tela Como a gente vai trocar só o vidro A gente não poderia chegar a danificar Se vocês for abrir ele para trocar a tela É só pegar e Pode romper Não tem problema Mas aqui está os flats E é melhor a gente tentar abrir sempre Sem quebrar Porque aí já pega o costume De tirar tudo com cuidado Então Já está aqui o aparelho aberto Vou retirar aqui O flex da frontal Vou levantar Para ter uma melhor facilidade A gente faz o mesmo procedimento Aplica um pouquinho de álcool Na espátula Ó E vai saindo com muita facilidade Tem que tomar cuidado Porque como a tela não é De AMOLED Eu acho Não sei ainda Vou abrir Se jogar muito álcool Pegar aqui na tela Vai manchar Se for de AMOLED Não tem problema em jogar muito álcool Mas como a gente está abrindo a primeira vez Vamos vendo aí o passo a passo Como é Agora pessoal Vou retirar aqui a placa do lugar Deixa eu Posicionar aqui melhor a câmera Vou retirar aqui a placa do lugar Para a gente não ter risco de danificar a câmera Ficar arranhando em qualquer lugar Vamos lá Vamos desconectar todos os flats Vamos desconectar o flat da capa de rede Para ficar melhor Pronto aqui Está desconectado Lembrando aí Na hora que vocês for remover Se for remover a placa aí Você estirar a gaveta do chip Para não ficar forçando E pensar que não está Conseguindo levantar Que está enganchado em algum lugar Então é devido a gaveta Que estava no lugar Beleza Agora Vamos remover um parafuso principal Que tem aqui na placa No centro Como vocês podem observar Temos aqui um parafusinho Vamos remover também Senão a gente não consegue remover a placa do lugar Pronto Está aqui a placa removida já Vamos lá Beleza Removi a placa Colocar aqui em cima da tampa Para a gente não vir a danificar a câmera De forma alguma Porque as vezes de tanto você ficar colocando em cima Pega a subira na câmera E não seria legal Agora vem a parte difícil Que no caso vai ser a parte Da gente trocar somente o vidro Nesse vídeo aqui Eu vou deixar só a etapa Para vocês De como abrir um Moto G100 Mas se vocês querem que eu poste Como trocar só o vidro A partir desse vídeo aqui Eu vou fazer a gravação Se depois vocês querem que eu poste Eu deixo postado no lugar Beleza A forma que eu vou retirar Como é que trocou esse vidro Se deu certo Se não Se vocês comentarem bastante Eu posso postar isso para vocês Beleza Então está aí o procedimento de abertura Para vocês Valeu Quem gostou Deixe aquele like E comenta aí no canal Valeu pessoal